Neymar tá na ponta esquerda, por dentro do Montijo, bola vem pro Montijo, ou pro Neymar, ou pro Demar, tirou o goleiro, voltou pro Cicero! Gol! Gol do Santos! Cicero, número 8, o torcedor do Santos vibra! Arrancada do Peixe, espetacular pela direita! Aí Arouca, um dos convocados de Luiz Felipe Escolari, com o pé direito, volante que sabe sair, fez o lançamento, o goleirão se atrapalhou com o Neymar, sobra do Cicero! Por todos os ângulos pra você curtir, aos 32 do primeiro tempo, arrancada de Arouca, defesa do goleiro, toque do Cicero! Santos, 1, bota fogo 0, primeiro gol do Cicero, com a camisa do Peixe! Santos muito eficiente na saída do contra-ataque, mas há uma dinâmica de ataque, o Diney, que serve pra maioria das jogadas do Santos! Você acompanha na riqueza do Cicero!